Música Música Revelação 떠�a do passado vai se fuder Vejo que essa revelação não é você Por que cê não revela, minha carстьira Isso dá pra ver O que cê revela tá revelado Tu é clichê Pelo amor de deus Isso encedia pra mim Como é que tu consegue ser tipo tão ruim assim pra mim E você é cópia, tudo é igual E pra ser função tem que ser original Pela voz de trans, amigão, tu é uma cópia E tem de igual os outros, quanto uma rima própria Nunca me circunstere, pois você é atrasado Você só sabe puxar grito com os pés decorado Então, acabou, é isso, bem geral, bem geral O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Se eu mexo no retro, a paz, a paz, a paz, a minha cabeça Que ele não tem queimar, o que que já tá queimar Então, tô em geral com a mão pra cima Falou em revelação, te contou em verdade Hoje eu ganho a Neste e me torno realidade Otário, esse cara não rima, por isso no retroalho a gente spam 79, mano, eu já faço freestyle, eu já me garanto Sinceramente improvisado, sua função é me estimar Quer me julgar, virar jurado Caralho, cê tá entendendo como é que eu faço merda em meu brinco Você já sabe quem deve só pescar o seu trinco Falou da minha vida, da minha cima, eu não lhe mato Favela de verdade, pra eu fizer pouquinho é mato Então você apanhou raiz, você quer falar que eu sou ruim Cê vai ser eu quando fizer metade do que eu fiz Coisas malucas, hein? E aí família, volta pra gente, hein? Votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Black Panther Surpreendente, mente, 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 barulho que gostou das imagens Black Panther Jurados 3, 2, 1 Black Panther 1 a 0 Naquele jeito, então Mas aí, manda avisar que Vicky vai! Volta! Vicky vai! Volta! Vicky volta com a mão lá em cima. Vigil, vibe de final em troca. SGD! Só pode falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem nasceu nasceu, quem não nasceu não nascerá! Vai matar ou vai morrer?! Vai morrer ou vai matar? Come里 wou, wou, wou! O rei zona, rei tá ra? rei zona, rei zona Oro pau, wou, wou! Se a bora quiser ao vencer quando tiver no patamar NoATHAN desse campo eu to jogando e compaquetar Põe naocê ta no rap, Pergunto, pra que tá? Mas eu te matei nos anos, seus amigos, porque já não tinha um pouco Sou, mas gosta de adquirição, mas nunca vai voltar a rima Até porque você tem comunhão, mas eu faço parte de disciplina Você já tem que entender, por isso mano, que cê não embata Sua camisa fica em pena, a fundação aprende desde cedo, fundação da casa Então pega o flow, então pega que eu mato aqui um tonhão Você não tem rima, você não tem nem disposição E é por isso que eu faço, e agora se opõe, assim uma bosta sem resposta A Nordeste sentiu vergonha E não tem camaradas, você já sabe que eu faço por isso E com certeza eu já tô vindo, mas Viu que faltou um arco, mas nunca faltou minha improvisação Só pra vocês perceberem, atarar a minha asma, ataca e o tonhão não Música C 가지 com você, eu tenho que fazer pena de tudo que você já tem Sendo que você apanha pra mim, pra mim você é um cara mó freguês É por isso que eu te mato e demonstro me desatento Eu não sei se é verdade, o que eu fiz vai lá para o nacional A coisa que você não fez e eu fiz duas vezes Tá entendendo? Então cala a sua boca E esse daí tá envergonhada? Digo que não Quando na final parece que é uma batalha de quebrada Aí meu mano, chame, você não tem o nível igual Pra quem tá, pra quem tá, pra matar, pra matar Pra mostrar que eu sou do nível estadual Tá entendendo? Seu nível tá no caminho, meu Deus não tem rima Só que você vai cair sozinho Ele é um plaquetado, só que se perda no próprio caminho E o que ele começou a travar, já dá isso Pedala, robinho, tá Me acompanha, sei Que você não chega, mano Se der porra nenhuma, respeita Pena do Ceará, aí meu mano Eu te maturo essa batalha aí, não sou esse barulho O que você falou que a minha cidade tem vergonha, ela tem monstro orgulho 5 3 3 3 3 3 4 2 Gira, dois, e três, dois, um Terceiro round da casa Aê Mas não pergunta aqui Porque vocês abaixaram o flash É o terceiro round da final Por favor, só mais esse round É o último aval da noite É o último flash da noite É o último tudo da noite Então vamos entregar aquele último ar que tá presente No fundo do seu intestino Fechou? Aí Vamos fazer a parte da hora Vira a parte Vira a parte É isso E aí 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 Uou, 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 uou Uou, uou, uou E aí Isso é batalha da leste Que chegou pra acelerar Pololó, pa, pa, oi pololó E tá um velho e se sorrir Quando vai ser que chorar Pololó, pa, pa, oi pololó E vem, ô, ô, ô Faz que arrebatarão E você é extra, respeita essa pôr Pô, 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 pô A minha cantada vai me dar de mentir longe Então é impossível, eu não vou envergonhar Ele tá falando que eu me pede que eu não sou o cara Represente aqui lá do Ceará Hoje você vai apanhar A sua bunda é o que machucar E o nome do Tonhão você vai carregar Diretamente lá pra citar em Caraguá Tá entendendo? Então pega a visão Sei que eu sou um leão Quando eu tô dentro desse palco você vê Que é combinação Eu tenho um botete, é um microfone É a pata na mão Maldedinho de matar sorrindo E eu não me consagro, Lampião Como a maraca o seu germão doada Não faz isso Você tá ligando no capotão Eu mando me apanhar para o Black Panther Eu vou levar sempre o nome do Tonhão Eu levo o seu nome para dentro do caixão Cê tem ligado no capotão de cá Brinco com uma palavra que é rara O beat é de fã que nunca foi pegar mocinha Depois de eu te matar eu vou pro mar e nas casinha E hoje você já era Você pega teu cachorro E enterra em Itaquã Pode colocar no chão Que eu represente vacio Elemento aqui já é o melhor MC que vir Não sou eu que vir Porque sendo é MC Cê não é o melhor Enquanto o Black existir Eu te mandei com flow E te mandei com rima Enterra em seu caixão E por cima Cuspe com rima Pegue esse Que eu sou no caixão Mas eu rico com amor Existe um cuspe que era maldoso Acabou de regar o outro de flor Até quando eu morro Eu me contorno Nasço o ácido Por te ódio Nasce água e me transformo Então vê se cê se transforma em um MC Se eu te mato e ainda quero avalecer o Marueli Porque cê nunca tem tiba Não fez pressione Você trocou com o robôzão E perdeu pro ótimo Prime Ele era o que te estranho Beleza só que eu te destruí Eu não tô entendendo o que a lega cê faz A luz daí não confia Dá licença, meu mano Eu sabia que minha rima é tão fússica Você tá pensando que há ópticos Pra mim vai se transformar Você vira um fússica Não viveram fússica Sabe que eu sou tático Não tenho problema ser fússica Pois ele é clássico E eu te acamperei Pois mando pante Não importa quem é o carro Se quem tá atrás do volante Tu é a trincheira 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 Daquele modelo Zona da Leste Muito obrigado a vocês Que ficaram até agora Vamos lá Dê que eu tô campeão E pra folhinha Os poucos do ranking Oportunidade de disputar No final de março O evento de final de temporada Pra premiar a aula Sobci, certo? Vamos lá Barulho Pra quem gostou Das imagens de torre Diferentemente Barulho Pra quem gostou Das imagens de Black Putt Jurados em três Não, não, não Peraí Jurados em dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Black Putt Putt